A minha aproximação com o tema da ditadura, ela começou na graduação ainda, na UF, mas era uma outra ditadura, na verdade, não era ditadura militar ainda, era ditadura do Estado Novo. Eu fui bolsista do PIBIC, no projeto do professor Jair Ferreira, eu comecei a me interessar pelo tema do trabalhismo como cultura política, nesse projeto PIBIC, e comecei a ler toda aquela bibliografia que questionava o conceito de populismo, e tudo aquilo fazia muito sentido para mim, sabe? Pensar em como as pessoas comuns, sobretudo os setores populares, escolheram apoiar o ditador no momento em que a ditadura estava em crise, no ano de 1945. Então, a tese da mera manipulação de pessoas inocentes, manipulação das massas, para mim não era suficiente, eu não conseguia compreender esse fenômeno político a partir desse olhar. Então, o debate sobre cultura política me chamou muita atenção, e foi aí que eu comecei a pensar sobre o tema das minhas pesquisas. Então, foi na graduação que eu cheguei no tema do movimento queremista, o meu TCC foi sobre o movimento queremista, e também foi na minha dissertação de mestrado, inclusive virou livro intitulado O Movimento Queremista e a Estação de 1945. E falando um pouquinho da pesquisa em si, ali naquele contexto, no final da segunda guerra mundial, os valores da democracia liberal sendo prestigiados, a ditadura do Estado Novo dando sinais de crise, e nas ruas, disputando espaço com os movimentos de oposição, estouram esse movimento popular, que eu considero um movimento a princípio espontâneo, né? E de caráter nacional, de abrangência nacional. pedindo para que o Vargas ficasse no poder. Então, no mestrado eu quis entender as razões do queremismo, que não eram apenas razões materiais, e aí a Ângela de Castro Gomes me ensinou isso, com a invenção do trabalhismo, não eram apenas razões materiais, eram também, e sobretudo, razões simbólicas. Então, esse movimento, ele foi crescendo ao longo do ano, conseguiu ao longo do ano de 45, conseguiu apoios diversos, inclusive do Partido Comunista, na época, se organizou melhor durante o decorrer do ano, com lideranças políticas importantes, percebi também que todo um processo de aprendizado político, pelo qual os setores populares passaram naquele, dentro daquele movimento, atuando dentro do movimento queremista. E se a gente for pensar, né? Que experiência de democracia liberal, né? Essas pessoas tinham até então, ali em 1945, porque durante a Primeira República, a cidadania civil e política eram bastante restritas, né? Os direitos sociais praticamente inexistentes, né? Então, não havia ainda, na Primeira República, um órgão público, uma instituição pública, que tivesse a função, né? De garantir os direitos sociais de forma sistematizada, né? Então, quando falo de direitos sociais naquela época, estou me referindo basicamente aos direitos trabalhistas, né? Que era a demanda dos movimentos sociais, né? Nos anos 10, nos anos 20. Então, portanto, ali em 1945, né? Pra quem sentiu o impacto das leis trabalhistas, das políticas sociais criadas durante o governo Vargas, estava preocupado em perder esses direitos sociais quando Vargas saísse do poder, né? Então, por isso, o apelo Queremos Getúlio, que era o lema do movimento, tinha esse significado, né? Então, e com o aperfeiçoamento das pautas do movimento, os cremistas, eles começaram a perceber a importância de se instituir partidos políticos, de ter uma nova constituição, de realizar eleições, né? E, a partir daí, a palavra de ordem deixa de ser que ele só queremos Getúlio, né? E aí, o lema do movimento passa a ser constituinte como Getúlio, né? Mas por quê? Porque eles acreditavam que Vargas no poder, né? Durante a constituinte poderia garantir esses direitos sociais nessa nova constituição. O que eles temiam é que, se Vargas saísse, a nova constituição pudesse ser estabelecida sem os direitos já conquistados, né? Então, eu trabalhei, né? Falando um pouquinho das fontes, né? Do mestrado, eu trabalhei com jornais de época, né? E os jornais, eles se mostravam bastante surpresos com aquela manifestação de caráter popular. Eu trabalhei com o Correio da Manhã, o Jornal e o Radical, são três jornais principais nessa minha pesquisa. Mas também trabalhei com depoimentos do CPDOC, depoimentos de lideranças políticas, correspondências do arquivo Getúlio Vargas. Qual foi a conclusão, né? Que eu tirei dessa pesquisa? A reivindicação constituinte com Getúlio, ela não foi realizada, né? Obviamente, porque em outubro de 1945, o Vargas foi deposto, né? Da presidência. Mas o movimento queremista, de certa forma, contribuiu muito para mudar, inclusive, os rumos da política brasileira ali naquele momento. Com o prestígio... Por que eu digo isso? Porque com o prestígio do liberalismo, tudo indicava que o candidato que venceria as eleições, né? Que foram realizadas em dezembro de 1945, seria o candidato da ODM, que era o candidato da oposição, o Eduardo Gomes. E não foi isso que aconteceu. Depois que Vargas foi deposto, ele mostrou que tinha força política ali e indicou o adversário do Eduardo Gomes, né? O Eurico Dutra, né? Que acabou sendo eleito. Então, os queremistas que estavam ali meio sem direção, depois da deposição do Vargas, foram mobilizados novamente em torno de um outro lema, né? De um outro slogan que agora era o slogan desses remanescentes do movimento queremista, vamos dizer assim. Que era o slogan, ele disse, vote em Dutra, né? E aí Dutra vence as eleições mostrando aí a força que Vargas, e não só Vargas, mas o trabalhismo tinha ali naquele momento. Enfim, então, mesmo com todas as limitações, a república que se implantou a partir daí, acredito eu, abriu um espaço importante, um espaço institucional, inclusive, para a diversidade de correntes políticas, disputas eleitorais, crescimento de movimentos sociais, né? Lideranças políticas representantes dos direitos trabalhistas, né? Que também ganharam espaço, né? Após 45, então, a partir daí, o resultado, né? E a conclusão que eu tiro, é que os eleitores populares mostraram que eles tinham peso, né? Nas disputas políticas a partir de 45, tanto que em 50 o Vargas volta à presidência, né? Através do voto popular, né? Cronologicamente, na minha trajetória, né? Eu terminei o mestrado em 2008, se eu não me engano. E aí, eu acabei engatando direto no doutorado, também na UF, e também sob a orientação do professor Jorge Ferreira. E na época, eu trabalhava na rede básica, né? De ensino. Ainda cogitei não fazer essa transição imediata para o doutorado naquele momento, Mas o Jorge quase que me obrigou, né? A continuar. Não, você é louca, você tem que continuar e tal. E aí, hoje, eu agradeço muito a ele, né? Por ter me incentivado dessa forma, né? E aí, eu até aproveito esse espaço aqui para fazer esse agradecimento ao Jorge, né? Ele foi fundamental na minha trajetória acadêmica e continua sendo, na verdade, né? Em relação à temática do doutorado, eu escolhi dar continuidade, né? Com as pesquisas sobre o trabalhismo, mas com foco em outra liderança política, né? E aí, com foco no Leonel Brizola, né? Mas o projeto inicial do meu doutorado, ele era bastante pretencioso, né? Eu admirava tanto a trajetória política do Brizola, que eu queria fazer uma biografia, né? Com foco na trajetória política dele, na vida pública dele, né? Mas não vou aqui cair na ilusão biográfica do Bourdieu para analisar a minha própria trajetória, né? Eu simplesmente não dei conta de pesquisar e escrever a biografia política do Brizola. E aí, eu tive que mudar os meus planos aí no meio do caminho. Na época, eu dava aula em três colégios, na rede privada e na rede pública. E, de fato, foi bem difícil para mim terminar a pesquisa do doutorado. Mas aí, eu repensei, junto com o meu orientador, né? A minha estratégia e o meu projeto de pesquisa acabou sendo refeito, enfim. Pedi todas as prorrogações possíveis, né? Para terminar o doutorado. Mas, em nenhum momento, né? É curioso observar, né? E eu falo isso com muito orgulho. Em nenhum momento eu lamentei, né? Em ter que mudar o meu projeto de doutorado. Porque dar aula para mim no ensino fundamental e no ensino médio também fazia parte dos meus planos profissionais, né? Eu adorava dar aula para a rede básica. E foi muito importante para mim, né? Para a minha experiência enquanto profissional, enquanto pessoa, né? Eu aprendi bastante, né? Dando aula nesses colégios. Então, né? Voltando para o projeto. Diante dessas dificuldades, né? Em realizar o projeto original. Qual foi o caminho que eu considerei viável aí? Para eu conseguir terminar o doutorado. Pronto. O Brizola, ele sempre foi uma personalidade controversa, polêmica no cenário político brasileiro. E tinha uma questão que me intrigava, né? O modo de Brizola fazer política, como uma das principais lideranças aí do trabalhismo, era desqualificado, desmerecido, tanto por setores da direita brasileira, quanto por setores das esquerdas, né? As direitas o consideravam comunista demais, né? Radical demais, né? Aproximando ele aí do comunismo. O que não era, né? O Brizola, ele representava a cultura política do trabalhismo. Mas, por conta do radicalismo dele, então, muitos o aproximavam do comunismo. Enquanto que as esquerdas, né? O associavam, né? Pelo contrário, os associavam aos interesses da pequena burguesia. Então, portanto, sempre propício aí a sacrificar os interesses dos trabalhadores em prol dos seus interesses pessoais, né? Então, essa era a percepção de muitos dos setores das esquerdas no momento. E na década de 1970, né? No contexto ali de abertura política, o Brizola, né? Que estava exilado desde o momento do golpe, né? Começou a se preparar para voltar para o Brasil. Mas não só para o Brasil, ele estava se preparando também para voltar para a política brasileira. E, na época, ele estava em Portugal e começou a se articular com um projeto de reconstruir o PTB. E, a partir daí desse novo projeto de reconstrução do PTB, ele começou a incomodar setores das esquerdas, né? Esquerdas que se auto-intitulavam revolucionárias, né? E que passaram a disputar espaços como porta-voz dos setores populares, né? E dos trabalhadores, né? De forma mais específica. E, por um outro lado, a ditadura militar também temia a volta do Brizola, né? Afinal, o Brizola, ele encarnava a ideia, vamos dizer, da retomada de uma sequência interrompida, né? Com o golpe de 64, né? Por quê? Porque eu estou falando de um projeto político, né? Não sei se eu posso afirmar isso, mas creio que sim. O projeto político mais combatido pela ditadura, né? Talvez até mais do que o comunismo em si, né? Porque era um projeto que estava ali, estava acontecendo. Os projetos aí do governo João Goulart, expressos aí pelas reformas de base, né? Aquilo foi um gatilho aí, um dos gatilhos para o golpe de 64. O Brizola, ele era responsabilizado várias vezes pelo acirramento da luta política, né? Ali na década de 60. E que acabou levando o rompimento, né? Da ordem democrática em 64. A ditadura, na verdade, acabou dando um jeitinho, né? De não permitir que o Brizola recriasse a legenda do PTB. A legenda do PTB acabou ficando com outro grupo político, mais conservador, né? E foi aí que surgiu a ideia de criar o Partido Democrático e Trabalhista, que existe até hoje, o PDT. A memória que a ditadura tinha do Brizola, nos anos 60, não era muito boa, né? E permitiu o retorno dele à política brasileira, com a legenda do PTB, poderia ser perigoso para os planos da abertura lenta, gradual e segura dos militares na época. Mas a minha pretensão do doutorado, depois que eu repensei o projeto, não foi estudar as memórias das personalidades ligadas à ditadura militar sobre o Brizola. O objetivo da tese foi analisar as memórias sobre o trabalhismo e sobre o Brizola como representante dessa corrente política construída pelos setores das esquerdas revolucionárias entre as décadas ali de 1970 e 1980, que é o momento em que o Brizola está retornando do exílio. E, para isso, eu escolhi três grupos das esquerdas, três setores das esquerdas, que naquele momento de abertura estavam tentando se reconstruir, conquistar espaço político nesse processo de retomada da democracia institucional. Então, quais foram esses três grupos? O primeiro deles foram os setores trotiquistas, que depois vão compor o Partido dos Trabalhadores. A fonte que usei para ter acesso às expressões dessa memória dos setores trotiquistas foi o Jornal em Tempo. O segundo grupo foi o PCdoB, que também estava retomando as suas atividades políticas e editava o Jornal Movimento. Então, eu utilizei o Jornal Movimento para analisar as memórias do PCdoB. E o terceiro foi o PCB, com o Jornal Voz da Unidade. Então, foram esses três setores das esquerdas que eu analisei a partir desses três jornais. E o que eles tinham em comum? Eles eram grupos diferentes, mas eles tinham semelhanças. Esses três jornais eram jornais alternativos, de pequeno porte, apelidados de nanicos, que tinham como objetivo tentar promover o projeto político que o grupo que ele representava naquele contexto de transição estava defendendo. É interessante a gente notar que uma questão que acabou associando as minhas pesquisas de mestrado e doutorado para além da temática do trabalhismo foi a reflexão histórica sobre os contextos de transição política, de ditadura para a democracia. Diferenças à parte, é claro, estou falando de contextos históricos diferentes, que foram muitas diferenças em relação ao contexto de 45 e ao final da década de 70. Eu percebi que os contextos de transição são momentos de intensos embates entre diferentes projetos políticos e que, para afirmar a sua legitimidade como um projeto para o futuro do país, os grupos sociais entram em disputa. E aí, nessa disputa, eles resgatam representações do passado, memórias que têm como meta afirmar uma certa identidade ali naquele momento, no presente. Então, voltando aqui nos meus jornais, nos meus setores de esquerda, ao disputar o lugar de porta-voz das esquerdas, esses três grupos, eles viam o Brizola e o seu projeto de retomada do trabalhismo como um forte adversário. Então, cada um, da sua maneira, construir uma narrativa sobre esse passado trabalhista baseado nos seus interesses do presente ali na disputa política. E, apesar das particularidades, as memórias dessas esquerdas se aproximavam quando interpretavam esse passado trabalhista com o conceito de populismo. Então, o conceito de populismo aparece constantemente nesses três jornais, com toda essa carga negativa que esse conceito poderia significar. E, para elas, o populismo... O que seria o populismo? Seria aquele fenômeno político que manipulava os trabalhadores com discursos demagógicos, com promessas vazias, fazendo os trabalhadores defenderem interesses que não eram os interesses próprios da classe. Enfim, acreditavam que essas lideranças populistas, como o Leonel Brizola, estariam enganando esses setores populares, ocultando uma realidade, impedindo as necessárias transformações da sociedade brasileira. Enfim, então, na memória dessas esquerdas, o populismo foi o grande responsável pela vitória do golpe de 64 e que, portanto, naquele momento de retomada da democracia, esse modo de fazer política não era muito bem-vindo. E, na verdade, o retorno do trabalhismo, agora na figura do Brizola, obrigou essas esquerdas a revisarem toda a tese do colapso do populismo. Acreditava-se aí, baseada na tese do Otaviani, do livro dele, que foi lançado nos anos 60, o colapso do populismo. Então, elas foram obrigadas a rever essa tese, porque o populismo, chamado vulgarmente de populismo, mas o projeto trabalhista não tinha morrido, ele não tinha desaparecido. Tanto que a gente vê aí o Brizola retomando esse projeto. Então, o trabalhismo voltou e mostrou que ainda tinha forças para continuar, é claro, com todas as mudanças que tenha sofrido nesses diferentes contextos históricos. Então, mesmo depois da morte de lideranças importantes ligadas ao trabalhismo, minha cachorrinha que está querendo conversar também. Então, mesmo depois da morte de lideranças importantes, como Vargas, Jango e Brizola, o trabalhismo mostrou que tinha forças para retomar um espaço na política brasileira. Enfim, essa tese virou livro em 2015, pela editora da UFAO, o título do livro Recusa do Passado, Disputa no Presente, Esquerda e Revolucionárias e a Reconstrução do Trabalhismo no Contexto da Redemocratização Brasileira, décadas de 1970 e 1980. E aí, para concluir, o que a tese me confirmou? Foi que, de fato, a tradição trabalhista é uma das principais culturas políticas em disputa na política brasileira, ainda hoje, inclusive. E mesmo após governos considerados neoliberais terem promovido os esforços para poder superar essa herança do legado do trabalhismo, essa cultura política, vamos dizer assim, ainda mobiliza paixões, mobiliza mentes, incentiva práticas políticas. É só a gente olhar o tamanho do lulismo, mas aí é uma outra história. Então, eu quis dizer que não que o lulismo seja a mesma coisa que o projeto do Brizola, não é isso que eu quero dizer, mas que há muitas semelhanças que a gente pode encontrar na cultura política trabalhista e mobilizando o fenômeno do lulismo, ainda hoje, apesar dos pesares. A temática indígena, eu costumo falar, me encantou, porque de fato foi um encantamento, não foi só uma identificação acadêmica com a temática. A história indígena, ela não transformou só o meu foco de pesquisa, ela me transformou como pessoa também, como cidadã brasileira, mais consciente da minha própria ancestralidade. Eu sou bisneta e tataraneta de indígenas, tanto por parte de pai, quanto por parte de mãe, mas eu nunca levei isso muito a sério, nunca tomei aquilo como parte da minha identidade. E a partir do momento que eu comecei a entrar em contato com essa temática, como objeto de pesquisa, eu comecei a perceber que aquilo fazia parte de mim também. Então, estudar a história indígena, para mim, tem um significado muito maior do que propriamente acadêmico. Então, como eu falei anteriormente, o meu primeiro contato com essa área de pesquisa foi durante o concurso da UFAO, até então, eu não tinha contato nenhum, zero, com a temática indígena. E quando eu ingressei na UFAO, assumi a disciplina de história indígena, e fui obrigada a me atualizar cada vez mais, a cada período, incluir bibliografias novas, enfim. Nessa época, para você ver como nós somos imbuídos de muitos preconceitos, porque nessa época, eu ainda resisti em pesquisar sobre a temática indígena. E isso tem um pouco a ver com os meus próprios preconceitos que eu tive que enfrentar, inclusive. Como a minha praia era o século XX, e eu inconscientemente associava a história indígena à colônia, e no máximo ao império, eu não queria sair da minha zona de conforto, que era o Brasil republicano. E a bibliografia que eu estava conhecendo ao longo desses anos era unânime em questionar o silenciamento do protagonismo indígena nas narrativas sobre a história do Brasil. questionava a crença ainda hegemônica, no senso comum, muito presente também, de certa forma, na academia, de que os povos originários estariam desaparecendo, porque ou haviam sido exterminados em algum momento da história, ou assimilados à comunidade nacional, se modernizando e deixando de serem quem são, deixando de ser indígena. Então, era ideia ainda muito forte no imaginário social do brasileiro, de que os povos indígenas eram povos primitivos, atrasados, incompatíveis com a modernidade tecnológica do século XX, final do século XX e do século XXI. Então, portanto, até há muito pouco tempo, não havia muito espaço para eles na historiografia do Brasil republicano. Foi aí que eu tive a minha primeira avaliação sobre isso tudo, e que foi também um processo de autocrítica para desconstruir os meus olhares equivocados sobre os povos indígenas. Então, minha pergunta passou a ser a seguinte, onde os povos indígenas na história do Brasil? Cadê esses povos indígenas? Onde esses povos indígenas estavam na história do Brasil? Foi em 2015, lá para 2015, 2016, a CAPS lançou um edital, foi super problemático, porque logo depois teve o golpe de 2016, a verba demorou para vir, enfim. Só sei que o edital chamado Memórias Brasileiras Biografias, e eu fiz parte de um projeto que foi contemplado por esse edital. O projeto previa pesquisas sobre personalidades do Brasil republicano, e a minha função nesse grupo de pesquisadores foi falar sobre uma personalidade indígena. Foi aí que eu me deparei com o Mário Juruna, o primeiro deputado federal indígena até 2018. Agora a gente já tem a Joênia Wapichana, que foi eleita nas eleições de 2018. Mas até então, o Mário Juruna era o único a ocupar esse espaço. E quando eu era criança, algumas pessoas, e aí eu vou lembrar também do Mário Juruna no início dos anos 80, né? Eu sou de 81, eu sempre tive características físicas que o senso comum associavam ao indígena ideal, vamos dizer assim, ao indígena padrão. Então, quando eu era criança, algumas pessoas me chamavam de juruninha. Por quê? Por causa da minha cor de pele, o meu corte de cabelo, fazia as pessoas lembrarem de um indígena que circulava na mídia naquele momento, né? E era o Mário Juruna, né? Então, ele foi eleito em 82, né? Em 1982, ainda no período da ditadura militar, o que é muito curioso. Ele assume em 83, né? Fica até 86, né? Tentou se reeleger para o segundo mandato, para participar da constituinte de 87, mas não conseguiu se reeleger. Enfim, para mim, ali nos anos 80, o Juruna seria como aqueles indígenas que são estampados nos livros didáticos, né? Aqueles indígenas da festa do dia 19 de abril, realizada na escola, ou então parecido com o personagem Papa Capim da Turma da Mônica, né? Então, na minha cabeça infantil, né? Lá nos anos 80, né? O Juruna era parecido com esse estereótipo que eu conhecia do indígena brasileiro. Mas as representações sobre os indígenas, né? Baseadas nas informações que eu havia recebido até então, nada tinha a ver com o Mário Juruna, né? E aí eu percebi com o desenvolvimento da pesquisa. Esse indígena chavante, né? Da etnia chavante, que havia inspirado o meu apelido, ele fugia completamente desse estereótipo, né? Do indígena ideal, né? Então, apesar do corte de cabelo dele, né? Semelhante ao que o imaginário do senso comum associava ao indígena brasileiro, o Juruna apareceu na imprensa, lá no iniciozinho da década de 70, vestido de calça jeans, né? De camisa, reivindicando demandas, né? Para a sua própria comunidade, né? Andando lá, perambulando pelos corredores do Planalto Central, em Brasília. E ele ficou famoso, né? Por carregar um gravador para registrar as poucas oportunidades que ele encontrava de falar pessoalmente com as autoridades políticas, né? Ele era tido como uma figura curiosa, né? Inusitada. Ele dizia que não se podia confiar nas palavras dos políticos, né? Acostumados a mentir, a prometer e não cumprir. Então, ele gravava as promessas, a gravação das promessas, né? Desses políticos era uma forma que ele encontrou, né? De depois cobrar. Está vendo? Olha, você falou aqui isso, isso, prometeu isso e não cumpriu, né? Então, era uma forma dele cobrar as autoridades da época, né? Além disso, ele fazia muitas viagens, né? Não só nacionais, mas internacionais, né? Ele fazia, era integrante do movimento indígena, né? Representou o movimento indígena em vários lugares, né? Em vários eventos, inclusive, internacionais. Ele se candidatou pelo PDT, né? Está aí, ó, um dos links, né? Com a minha pesquisa do doutorado. E conseguiu ser eleito, né? Para deputado federal nessas eleições, para o Congresso Nacional, em 82. E ele entendeu, eu percebi que houve um aprendizado aí do Juruna ao longo da década de 70, né? Para a década de 80. Eu percebi que ele entendeu que a política institucional poderia ser um caminho para ele alcançar as demandas do movimento indígena, né? Mas não foram todos os integrantes do movimento que escolheram esse mesmo caminho, né? Houve uma diversidade muito grande de escolhas, né? Mas o Juruna escolheu o caminho da política institucional. E como é que a sociedade enxergava isso, interpretava, né? Essa escolha do Juruna, né? Um indígena vestido em Brasília, com gravador de última geração na mão e que ainda teve a ousadia de ocupar uma cadeira do Congresso Nacional, estava muito distante, né? Do referencial simbólico, né? Que a opinião pública sustentava ali naquele momento, né? Na verdade, o Mário Juruna, ele não foi o único, né? Então, ele fazia parte do movimento indígena, ele não foi o único a contrariar essas crenças, né? Da sociedade brasileira sobre os povos indígenas, porque a partir da segunda metade dos anos 70, né? Num contexto intenso ali de debate sobre direitos humanos, sobre abertura política, né? O movimento indígena, ele se consolidou e diversas lideranças políticas indígenas despontaram nesse cenário nacional, reivindicando principalmente direito à terra e direito ao reconhecimento étnico, né? Então, a gente vê aí personalidades como, por exemplo, o próprio Ailton Krenak, né? Que é atualmente bastante conhecido no movimento indígena, ele despontou nos anos... Mas não só ele, né? Álvaro Tucano, o cacique Raoni, né? Essas lideranças que despontaram nesses anos 80 aí, né? Que contribuíram para a consolidação do movimento indígena. A opinião pública que acreditava nessa teoria do desaparecimento das populações indígenas, né? Foi surpreendida com esse protagonismo dos povos nesses fins aí do século XX, né? Então, diante desse fenômeno, né? E aí falando um pouquinho da academia, os próprios intelectuais das ciências humanas, eles se sentiram no dever de rever essas teorias sobre as temáticas indígenas e repensar o lugar desses povos na história do Brasil, né? Além disso, né? Além do contexto histórico, né? Que contribuiu para essa mudança de reflexão dos intelectuais, né? As próprias renovações teóricas e metodológicas pelas quais a historiografia brasileira passava e influenciada pelas abordagens da escola dos análises, né? Então, contribuíram também bastante para que um novo olhar fosse construído, né? Mas, ainda assim, essa mudança, né? De olhar, ela se deu, primeiro, na área da antropologia, né? Então, se a gente for fazer um levantamento bibliográfico sobre povos indígenas, a gente vai encontrar muitas produções na área da antropologia, né? E poucas, relativamente, né? Comparando uma área com a outra, poucas produções na área de história, é claro, né? Dos anos de 90 para frente, muita coisa boa foi produzida, né? Mas eu acho que ainda tem muito que avançar, especialmente para o período do Brasil republicano, né? Os períodos mais recentes. Então, de lá para cá, né? Muitas produções científicas sobre a temática indígena, né? Demostraram, por meio de pesquisas muito sofisticadas, inclusive, o quanto os indígenas brasileiros agiam politicamente, interagiam socialmente, né? Com outros grupos sociais, conforme seus próprios interesses, conforme a sua própria visão de mundo, né? Ao longo de toda essa história, sendo protagonistas, né? Da sua própria história. E a promulgação da Constituição, de 88, também abriu, né? Espaços políticos e jurídicos para o debate dos direitos indígenas, né? E de algumas políticas públicas importantes, né? Nesse processo de transição para um sistema democrático, né? E aí eu volto um pouquinho a falar sobre a Lei nº 11.645, que é sancionada em 2008, que acredito que foi, sim, um resultado aí dessas lutas do movimento indígena, né? Mas, né? Apesar desses avanços, né? Jurídicos, políticos, né? Infelizmente, ainda são, né? Bastante hegemônicas essas teorias evolucionistas, integracionistas, racistas, né? Quando se trata aí da temática indígena na academia, no ensino de história e, em geral, aí no senso comum, né? Que acabam invisibilizando as identidades étnicas desses povos, né? E negam, né? Acabam negando os seus direitos, né? De cidadania, enquanto integrantes da sociedade nacional, enquanto grupos específicos também, né? Particulares. Por exemplo, né? Muitas escolas, né? Ainda se utilizam de práticas pedagógicas muito semelhantes àquelas, né? Que contribuíram para construir o meu imaginário preconceituoso sobre o próprio Mário Juruna, lá nos anos 80. Então, infelizmente, né? Essas práticas ainda são reproduzidas. Qual foi o andamento dessa pesquisa? Aí, em 2019, aí chegando um pouquinho mais próximo, né? No início de 2019, eu fui contemplada com uma bolsa produtividade, né? Do CNPq, com um projeto, né? Chamado Da Aldeia ao Congresso Nacional, a trajetória política do índio chavante Mário Juruna, décadas de 1970 a 1980, e que me permitiu, né? Aprofundar aí as pesquisas sobre o Mário Juruna, né? O Mário Juruna, né? Ele é um sujeito histórico exemplar, né? Para se questionar esse indígena estigmatizado, que ainda está tão consolidado nesse imaginário da sociedade brasileira. Então, qual é o significado, para mim, né? Ao longo dessa minha pesquisa que está em andamento, né? Qual é o significado da atuação política do Mário Juruna, né? O que que essa pesquisa vem me fazendo refletir? Isso são várias questões, assim, que eu venho, né? Pensando e tentando desenvolver na pesquisa, né? A primeira questão é pensar em como... Parece uma coisa muito óbvia, mas quando a gente vai para as leituras, né? Ou para o imaginário do senso comum, ela não é tão óbvia assim, né? Porque, assim como qualquer ser humano, né? Ou qualquer integrante de um grupo social, o Mário Juruna, ele se transformou, né? Ele se transformou com as experiências do movimento indígena, ele se transformou no contato com outros grupos sociais, se adaptou a novas situações, né? Se apropriou de novos símbolos, de novas visões de mundo. E aí, quando eu falo que o Mário Juruna, ele se transformou a partir do contato com outros grupos sociais, eu não estou falando só dos não indígenas, eu estou falando, inclusive, de outras etnias que são completamente diferentes da etnia chavante, que era a etnia dele, né? Porque a sociedade brasileira ainda tem aquele estigma de que o índio existe um padrão de ser índio, né? Inclusive, o próprio conceito de índio é um conceito que homogeniza, né? Que dá uma ideia de que é tudo igual, é tudo daquele jeito. E não. O movimento indígena, ele veio para mostrar que há uma diversidade muito grande de povos indígenas, né? De culturas diferentes, língua diferente, modo de ser diferente, né? E o Jurunda entrou em contato com essas outras etnias, né? Percebendo as suas semelhanças, as suas diferenças, né? Com as outras etnias e também com os não indígenas. Ele criou estratégias políticas para atingir, né? As metas, né? Baseadas aí nos seus próprios interesses e nos interesses da coletividade, do movimento indígena. Ele subverteu o senso comum, né? Por isso, ele era considerado tão esquisito, né? Tão estranho para a sociedade brasileira, né? Porque ele ocupou um lugar de representatividade importante, né? E ao ocupar esse espaço, ele se inseriu numa rede de poder, ele estabeleceu novas relações políticas, relações de aliança, relações de conflitos, inclusive com outras lideranças indígenas, né? Que não concordavam com essa via que o Mário Juruna escolheu na política institucional. Ele também demonstrou que tinha ganhado espaço na imprensa, isso nos anos 70. Isso é muito curioso também observar. Queria abrir um parêntese. porque no início dos anos 70, quando ele começa a aparecer nas páginas dos grandes jornais, os grandes jornais mostravam o Mário Juruna com muita simpatia, né? Mas me parecia uma estratégia. Por quê? Porque ali nos anos 70, a censura ainda era muito forte, né? Da ditadura militar. Então, a grande imprensa, né? Que estava sendo censurada também, não tinha muitos espaços para falar sobre temáticas variadas. e aí eles pegaram uma carona aí no Mário Juruna porque parecia que a ditadura militar não estava levando o Juruna muito a sério, né? Com aquele imaginário mesmo do índio infantilizado que não sabia o que estava fazendo. Então, a impressão que dava era que as autoridades olhavam para o Juruna como se ele fosse uma criança mesmo, né? Então, não deram muita importância para ele. Mas aí, nem as autoridades e nem a grande imprensa. Mas isso começa a mudar quando ele começa a se aproximar do Darcy Ribeiro, do Leonel Brizola, e aí quando ele entra para o PDT que era um partido e aí por isso olha o meu vínculo com o meu projeto de doutorado, né? Com a minha pesquisa de doutorado. Quando ele entra para o PDT que era um partido com uma proposta trabalhista que começou a causar muitos incômodos aí o Mário Juruna começa a incomodar mais, né? Então, a ditadura começa a perseguir ele com mais veemência. E quando ele foi eleito sofreu muitos preconceitos mas é inegável que a trajetória dele por todas as dificuldades que ele teve que enfrentar foi bastante importante. Por quê? Porque acredito que ele contribuiu muito para os avanços dos debates sobre os direitos indígenas. Então, ele colocava na ordem do dia um tema que não era levado a sério pelos políticos brasileiros que era a temática indígena o direito à terra, né? Tanto que logo depois a Constituição veio para consolidar esses direitos, né? Se a gente pega aí a Constituição de 88 com o nosso olhar atual talvez a gente julgue que seja limitada. Mas para os anos 80 a Constituição de 88 ela significou uma novidade muito importante para o movimento indígena. Porque se a gente for comparar com as outras Constituições anteriores ou qualquer outro texto jurídico antes de 88 todos, exatamente todos os textos jurídicos todas as Constituições tratavam o ser índio o ser indígena como algo passageiro algo transitório. Uma hora ele iria deixar de ser índio porque ele iria ser incorporado à sociedade civilizada e portanto ele deixaria de ser atrasado passaria a ser um ser civilizado e deixaria de ser indígena. E a Constituição de 88 foi a primeira Constituição que deu o direito dos povos indígenas serem quem eles são. E deu esse direito deles terem futuro deles reproduzirem o seu modo de vida. Então a Constituição ela tem esse marco importante ali nos anos 80 e acredito sim que o Mário Juruna contribuiu bastante. Então só para finalizar um pouquinho essa minha relação com a temática indígena que é uma temática que vem mexendo muito comigo portanto principalmente por conta do contexto atual de tantos retrocessos a gente está vivendo agora no mês de agosto setembro uma mobilização muito importante em Brasília contra o marco temporal a tese do marco temporal que é uma tese que é inconstitucional que ela vai de encontro ao que a Constituição de 88 defendeu lá em 88 o marco temporal defende a ideia de que os indígenas eles só podem reivindicar uma determinada terra se lá no momento em outubro de 88 eles estivessem ocupando aquela terra e quando o marco temporal defende isso faz isso desconsidera todo o processo histórico de esbulho de migração forçada de expulsão das suas terras então é um atentado à Constituição é um atentado aos direitos indígenas e eu acho que a gente tem que estar vigilante e só para finalizar agora para finalizar mesmo que eu acho importante falar sobre isso porque eu comecei a ser convidada para escrever textos sobre a temática indígena sobre outras que não só o Mário Juruna sobre outras personalidades inclusive e aí eu escrevi um texto que foi publicado no final do ano passado 2020 numa coletânea organizada pelas historiadoras Carla Carlone e a Carolina Forte elas organizaram uma coletânea lindíssima chamada Mulheres Tecendo o Tempo em que elas me pediram para que eu escrevesse um texto sobre uma mulher indígena e eu falei nossa e agora o que eu faço porque minha pesquisa era sobre um homem indígena eu ainda não tinha parado para pensar sobre a questão de gênero dentro da temática indígena e aí elas me colocaram um desafio e foi uma provocação para mim e foi uma pesquisa que eu desenvolvi foi uma pesquisa rápida que eu ainda pretendo voltar mas foi algo muito gratificante para mim por conta voltando a falar daquela paixão pela temática até por conta dessa identificação por eu ser mulher e tal e trabalhar com as questões de gênero eu escrevi um texto sobre a Tuíra Caiapó a Tuíra Caiapó ela praticamente é desconhecida na historiografia brasileira fala-se muito da usina de Belo Monte mas não se fala sobre a Tuíra Caiapó e quem foi a Tuíra Caiapó nos anos 80 e eu me lembro muito bem dessa capa da revista Veja de uma indígena encostando um facão no rosto de um engenheiro da Eletronorte que era a empresa responsável pela construção da usina nessa região de Altamira do Pará que na época não se chamava Belo Monte se chamava Cararaó e aí por uma reivindicação do movimento indígena eles tiveram que mudar o nome para Belo Monte e a Tuíra Caiapó ela ficou famosa por conta dessa fotografia na verdade a fotografia ela teve mais fama do que a própria Tuíra né então a Tuíra ela foi esquecida ela foi silenciada eu falei nossa vou atrás dessa moça e aí eu comecei as pesquisas descobri quem era essa moça descobri o nome dela descobri algumas coisas né e descobri também que a Tuíra Caiapó ainda hoje ela é muito efetiva né muito atuante no movimento de mulheres indígenas né então ela inclusive é uma inspiração para jovens né indígenas dentro do movimento né então foi um texto também bastante interessante que eu desenvolvi e agora a Carla também a Carla vive né a Carla Carlone vive colocando desafio para mim né ela me pediu um outro texto para compor uma coletânea sobre mulheres no Brasil republicano e ela também querendo que eu falasse sobre mulheres indígenas e nesse momento nesse atual momento eu estou desenvolvendo um texto né ainda não está pronto eu estou finalizando um texto sobre uma organização de mulheres indígenas é chamado Grumim né Grupo de Mulheres e Educação Indígena né da Mulher e Educação Indígena né o termo Grumim e era e era liderado pela pela escritora Eliane Potiguara Eliane Potiguara atualmente é uma grande escritora né da literatura indígena escreve poemas lindíssimos né e ela liderou essa organização de mulheres lá nos anos 80 então atualmente eu estou escrevendo um texto né sobre o Grumim Ane 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 Legenda Adriana Zanotto